No nosso programa de ontem, nós mostramos um acidente grave registrado aqui na rua da televisão, na Avenida Euclides da Cunha, em Maringá. Um homem, gente, uma mulher que estava numa moto, foram atingidos por um micro-ônibus que atravessou a preferencial. O Evandro trouxe as informações ao vivo, mas agora surgiu o flagrante desse acidente. Vamos ver na reportagem. A imagem não mostra os detalhes da colisão, mas mesmo assim é possível ver o momento em que o ônibus se aproxima do cruzamento. Espera os veículos que dessem passar e cruza a preferencial, atingindo a motocicleta que subia sentido à zona 5. Repare neste detalhe, em que o capacete de uma das vítimas sai da cabeça e é jogado longe. Veja mais uma vez o momento da batida. Nossa equipe chegou junto com os socorristas, que tiveram bastante trabalho. A gente percebe que o ônibus ficou cruzado aqui sobre a avenida, onde nós estamos nesse momento. E trata-se de um acidente grave, pelo que nós podemos precisar. Chegamos junto com a equipe de socorro, inclusive, auxiliamos ali no reforço, as ligações, para que a ambulância pudesse deslocar aqui de maneira mais rápida, né? Porque o acidente era grave, né? A gente reforçando as ligações. E agora sim, a equipe de socorro chegou. O corpo de bombeiros e também do SAMU. Olha a frente do ônibus, como ficou bastante destruída. O para-choque chegou a ser retirado, arrancado. Ali na frente também do veículo está exposta todas as peças, então, mostrando que realmente a batida foi violenta. A doutora está fazendo agora uma compressa na perna dessa jovem, essa mulher que provavelmente era a condutora da motocicleta. Uma compressa porque ela sofreu um corte grave ali na perna. Está estancando a situação ali, o corte, o ferimento. E também, ao mesmo tempo, acontece uma estabilização. A gente percebe com o oxigênio. Na segunda vítima também, que seria um homem, segundo as informações, pelo que a gente pôde ver aqui do local onde nós estamos, um pouco distante. Eu olhei para cima, não havia vindo ninguém. Eu cruzei, olhei para baixo. Não vi ninguém também. A hora que eu fui avançar, eu só escutei a pancada. Realmente, eu não vi o motocicrista ali no momento, né? As duas vítimas, graças a Deus, estáveis. Foi um acidente que impressionou muito, né? Pela destruição do veículo, né? A cinemática é importante, mas pela cinemática do acidente, as vítimas estão bem, estáveis. O rapaz de 31 anos e a moça de 30 anos foram transferidos, cada um para o hospital de referência. Mas ambos conscientes, orientados, nenhuma lesão ali, nem cena, identificável com algum risco, um agravo iminente. Em nota, a Prefeitura de Marialgo informou que ouviu o motorista do ônibus municipal que relatou o que aconteceu e que lamenta o ocorrido e pede desculpas ao casal envolvido no acidente. É importante ressaltar que foi uma fatalidade e não foi algo intencional, né? Mas acabou desrespeitando a preferencial. A Prefeitura informou ainda nessa nota que todo o socorro foi prestado às vítimas do acidente. Trânsito é isso, né, gente? Um minuto ali de descuido, aliás, um segundo é suficiente para causar uma batida, às vezes até uma tragédia. Um minuto ali de descuido.